E mês de maio é mês das mães aqui no Pantera Shop. Pra você comprar um presente pra sua mãe, deixá-la mais bonita e ainda mais tricolor, tem a promoção Mamãe Pantera. Toda linha feminina com 30% de desconto. Tem toda linha fitness, top, shorts, baby look, calça, viseira, necessaire e muito mais. E lembrando que essa promoção é até dia 11 de maio ou até durar todo o estoque. Linha feminina com 30% de desconto. Então vem até o Estado de Santa Cruz no Pantera Shop e deixe sua mãe mais bonita, mais tricolor, nesse dia tão especial. Dia das mães é aqui no Pantera Shop.